Bom dia a todos, meu nome é Francisco Ortega, sou professor titular do Instituto de Medicina Social do Departamento de Políticas, Instituições e Saúde, ou seja, Ciências Humanas e Saúde e agora atualmente sou diretor do Centro Brasil de Saúde Global. Este curso é um curso ministrado por vários professores, um deles é João Cavalcante, está aqui, os outros professores que participam são o professor Eduardo Freinstein, Anitta Treichmann, Ricardo Steffen e Mário Dalpois. Então é um curso ministrado pelos três departamentos. Este curso que se chama Panoramas da Saúde Global é um curso que a gente oferece já desde uns três ou quatro anos de forma semestral, se a gente oferece ele todos os semestres para alunos do IMS, alunos da Faculdade de Nutrição e também alunos de outras unidades da UERJ. E a gente tenta, uma vez por ano, oferecê-lo como disciplina universal também para a graduação da UERJ. Isso será feito no segundo semestre. Então, apesar de ser um curso que é transmitido ou é ofertado todos os semestres, esse semestre e o próximo, a gente decidiu concentrar na questão da pandemia de Covid-19. Ou seja, sempre a gente escolhia diversos temas da saúde global que a gente discutia e esse semestre, no início do semestre, quando a gente ofertou o curso, era precisamente, ia ser concentrado em outra discussão, que era sobre temas de corrupção na saúde. E dado que, no início, depois de uma semana, começou toda a questão no Brasil, no mundo do confinamento e tal, a gente, agora na retomada, decidiu transformar em um curso sobre o Covid. esse semestre e o próximo semestre, com temas diferentes em cada aula. A gente achou que é uma questão fundamental de saúde global e decidimos reorganizar em função dessa questão e no formato inteiramente online. Então, vamos um pouco a falar sobre essa questão questão do formato, depois vou introduzir os temas, portanto, que vai ter um link onde vocês vão colocar essas 20 linhas e além dessas apresentações. Então, para falar das apresentações, primeiro vamos saber um pouco os textos, não é? Ou seja, a gente já disse que todo o curso será centrado na pandemia de Covid, não é? E, ao mesmo tempo, em discussão com a agenda 2030, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que a gente vem trabalhando um pouco em esses cursos de panoramas. Uma coisa importante do curso de panoramas, e isso se aplica também para esse formato deste semestre e o próximo, que será sobre a pandemia de Covid, é que a gente sempre quis dar uma natureza mais interdisciplinar. Ou seja, explico. Apesar de que a área nossa da saúde coletiva seja uma área com uma natureza muito interdisciplinar e multidisciplinar desde o início, ao mesmo tempo, ela mantém uma certa disciplinariedade no sentido de que a área está organizada em três, por exemplo, no nosso caso, três departamentos, ou três áreas de concentração, que são a área de concentração ciências humanas ou ciências sociais e humanas em saúde, a área de epidemiologia e a área de políticas e planejamento em saúde. Essa é, como vocês sabem, a maioria de vocês são alunos da saúde coletiva, é o formato da própria área da saúde coletiva. Então, apesar de ter essa natureza multidisciplinar e em cada departamento, sobretudo no departamento de ciências humanas, se é um departamento onde tenha professores testes, testes, temas que vão desde a história das ciências da saúde, a filosofia, psiquiatria, psicoanálise, antropologia, sociologia. No entanto, a área tem mantido uma certa disciplinaridade no sentido de que, com muita pouca frequência, os alunos e os professores transitam nos temas e nas atividades dos outros departamentos. Então, isso faz com que a epidemiologia quase seja um bloco fechado, as ciências humanas outro e o planejamento outro. Então, a ideia de criar o Centro de Saúde Global aqui na UERJ, vinculado à OIMS, e esse curso se insede plenamente nesses objetivos, é romper com isso. Então, a gente tratar temas, no caso, diversos temas relacionados com o Covid, nessa visão interdisciplinar. Ou seja, textos, a gente fez isso em todas as sessões da pandemia, que a gente tratava temas, e não um texto se fosse epidemiológico, antropológico, mais do ponto de vista das políticas públicas. Não, o que interessa a gente é o tema e a gente tentar juntar essas diferentes abordagens metodológicas, etc., nessa discussão. E eu acho que nisso a gente tem sido muito bem sucedido e a gente continua essa questão nessa discussão nesse semestre e no próximo, na discussão da pandemia de Covid. Então, o que a gente fez, essas dez sessões, o curso tem dez sessões, e no próximo semestre, que começa no fim de novembro, a gente vai fazer o mesmo com outros temas. São dez temas sobre Covid, de diferentes aspectos, não é? E vamos vendo, então. Então, eu vou começar. Hoje, o tema é a politização da pandemia e estilos de governança, está faltando D, e estilos de governança de saúde pública. Tem dois textos que eu dei de leitura. Esse vai ser o primeiro tema. O segundo, a semana próxima, que eu vou também coordenar, é sobre a subversão das categorias de saúde global na pandemia e o papel da medicina social. É um pouco um tema que vai falar, até hoje eu não descrevi, porque eu vou depois fazer a apresentação, fala um pouco como que todas as categorias da saúde global, no sentido de o norte global, o sul global, o norte como formulador de políticas, de intervenções, o norte como lugar da expertise, frente ao sul, tem sido um pouco subvertidas nessa pandemia, quando a gente vê, por exemplo, respostas, respostas a pandemia muito mais eficazes em países de renda baixa, renda meia, como são alguns países africanos, como Gana, Uganda, Senegal, Vietnã, Kerala na Índia, frente a países que aparentemente estavam melhor preparados para enfrentar a pandemia, como era o Reino Unido na Europa e os Estados Unidos, tem tido respostas mais catastróficas. O Reino, os Estados Unidos, o maior número de casos e de mortos no mundo, e o Reino Unido na Europa. Então, tudo isso tem levado a que muitos autores já estão dizendo, a gente tem que pensar a saúde global, a gente tem que pensar nossas categorias, e um pouco está passando um processo, o que a gente poderia chamar de desocidentalização da saúde global, sobre isso que eu vou falar na próxima semana. E como a tradição da medicina social em países como na América Latina, no Brasil, isso seria quase o papel da saúde coletiva, são importantes para repensar que as intervenções eficazes não podem ser simplesmente intervenções verticais de tamanho único, mas tem que levar em conta mudanças que são mais da determinação social da saúde, da infraestrutura, do fortalecimento dos sistemas de saúde. Então, pronto, esse seria o segundo tema. O terceiro tema seria, precisamente, que está dividido em duas partes, sobre o tema das mudanças climáticas, sobre os nossos emergentes e o Covid. Esse seria um tema super fundamental, que o professor Eduardo vai falar, que é, precisamente, como o que todo mundo está falando, por exemplo, ontem tinha um debate grande no Brasil, várias pessoas escreviam nos jornais, a partir da declaração do Ricardo Salles, de que ia um pouco ao ministro Ricardo Salles a modificar os objetivos de desmatamento, etc., no Brasil, mostrando que, precisamente, isso vai aumentar muito o aumento de transmissão, transmissão de vírus animal ao humano, solnoces, muito ligadas a mudanças climáticas, ao desmatamento, etc. Então, esse é um tema central nessa discussão da pandemia. E o tema de mudanças climáticas não é só um dos importantes objetivos do desenvolvimento sustentável, mas é um tema que a gente tem sempre enfatizado bastante no Centro de Saúde Global, nos nossos cursos, ligados também à questão de refugiados, mudanças climáticas, etc. Então, esse é um tema muito importante. Então, podem dizer para o João, que vai organizar, quer falar um pouco do que vai essa sessão? João? Sim. A quinta sessão vai ser sobre a evolução do Regulamento Sanitário Internacional e a resposta da OMS frente à pandemia. Nós vamos falar um pouco do histórico do RSI, do Regulamento Sanitário Internacional, e como ele foi utilizado, como ele vem sendo utilizado pela vigilância em saúde dos países e pela própria OMS, pelos pontos focais nacionais de cada país, para poder dar a resposta à COVID-19. inclusive declarando a emergência de saúde pública de importância internacional, os critérios para fazer essa declaração de emergência internacional, quais são as repercussões disso, entre outras coisas, inclusive pandemia. São vários níveis de gravidade do RSI que é utilizado pelos países para poder chegar a essa conclusão de que é uma emergência, que os países devem dar a resposta. e a gente vai conversar um pouquinho também sobre como o Brasil faz essa avaliação de risco, considerando-se a área internacional, e a resposta que o Ministério da Saúde deu declarando a emergência de saúde pública de importância nacional, aqui em fevereiro. Bom, então, essa vai ser um pouco a sessão número 5, depois a sessão número 6, que vai ser o professor Mario Dalbos, que vai ter saúde no enfrentamento da COVID-19. Isso tem sido um tema recorrente em todos os países. De fato, uma das questões que se fala é como que países que aparentemente estavam tão bem preparados para enfrentar a pandemia, tínhamos um ranking de países sobre enfrentamento da pandemia, precisamente foram os que mais falharam, no início, sobretudo, nessa questão, países europeus, o Reino Unido, os Estados Unidos, falta de profissionais, falta de equipamento, de proteção individual, etc. Isso tem sido um tema muito, muito importante. o número enorme de casos de profissionais de saúde que foram contagiados pelo coronavírus e que vieram a óbito também por causa do coronavírus. No Brasil, também enorme esse número. Então, um pouco vai ser essa questão que vai ser enfrentada nessa sessão número 6. Depois vai ter a sessão número 7, que é sobre cooperação científica internacional no desenvolvimento de novas tecnologias, medicamentos, vacinas, respiradores. Isso tem sido fundamental, outra grande discussão. A gente vê isso agora muito no debate sobre as vacinas, as vacinas que estão sendo testadas no Brasil, da vacina de Oxford, da China, etc. As diferentes questões de, pela primeira vez, uma maior cooperação entre países para desenvolver uma vacina com maior rapidez, cooperação também, ou falta de cooperação em relação a diferentes medicamentos, respiradores. Tem tido desde exemplos de cooperação até exemplos de, por exemplo, Estados Unidos já tiveram respiradores que viriam para o Brasil, etc. Um pouco essa discussão é uma discussão que é fundamental também no contexto da pandemia. Depois tem outra sessão que é a 8 sobre impactos da pandemia nos refugiados e nas migrações forçadas. Quer falar, João? João que vai a coordenar. Em relação a essa sessão, a gente vai conversar sobre o impacto que a pandemia de Covid-19 tem causado desde o início nas migrações forçadas. Muitos que estão aqui na disciplina de panorama trabalham com esse tema de migrações forçadas e refúgio na área de saúde pública, saúde coletiva. E eles foram, essa população por ser extremamente vulnerável, foi uma das mais atingidas. E a gente vai abordar não só a questão internacional em relação aos problemas que tiveram com o fechamento de fronteiras, interrupção em relação ao reassentamento feito pela ONU, dos refugiados para outros países, mas também em relação ao Brasil, a situação dos refugiados emigrantes forçados venezuelanos lá em Roraima e Amazonas, que tem sido reportado, o número de casos tem sido bem alto entre esses venezuelanos e provavelmente teremos uma convidada da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro que trabalha na coordenação que está dando resposta em relação à pandemia e em relação aos refugiados que moram aqui no Rio de Janeiro para contar um pouco das ações em relação à resposta e à proteção desses refugiados durante a pandemia de Covid-19 aqui no Rio. Ok, ótimo, João, obrigado. Depois teremos as duas últimas sessões. as datas estão todas aí, em princípio, não sei se tem algum feriado, mas são as dez semanas seguidas, uma atrás da outra. Temos a sessão sobre violência doméstica e a pandemia pela Covid-19, coordenada pela professora Nete, esse é um dos temas que mais tem se falado do aumento da violência doméstica. Já se falava no caso da China, quando ainda os casos estavam concentrados mais na China, na região do Wuhan, antes de vir para a Europa, onde já existia um aumento terrível de violência doméstica, inclusive de separações, divórcios, etc. Isso tem sido um tema dos mais abordados, dos mais tratados em todos os países, ou seja, qualquer país que vocês vejam com Covid tem matérias em jornais, etc., que falam um pouco como tem aumentado enormemente a violência doméstica contra mulheres, também contra crianças durante a pandemia e por isso que a gente também quis dar uma centralidade. E o último tema é o tema da corrupção, integridade e corrupção no enfrentamento da Covid, que também tem sido um tema fundamental. A gente tem, infelizmente, aqui no nosso estado, no Rio de Janeiro, vários, numerosos exemplos de corrupção nesse sentido, secretários de saúde que já foram depostos, etc., seja na compra, superfaturação de respiradores, na construção de hospitais de campanha, etc. Então, de alguma maneira, um tema importante na questão da pandemia, esse da corrupção na saúde, que é um tema que precede a pandemia e que muitas vezes é, o professor Mário Dalpois reconhece esse tema melhor, ele vai falar, é um tema também delicado dentro do contexto dos sistemas públicos de saúde, não somente no nosso SUS, mas às vezes as discussões em Espanha, no Reino Unido, com o NHS, um pouco, é um tema delicado no sentido que muitas vezes argumentos relacionados com corrupção são usados para fazer críticas aos sistemas públicos de saúde para advogar por uma maior privatização, etc. Então, esse é um tema central, delicado, controverso e que tem se manifestado de uma forma muito forte na atual pandemia de Covid, com numerosos casos no Brasil e no mundo inteiro de superfaturação na compra de equipamentos, construção de hospitais, etc. Então, isso seria um pouco o décimo tema. Esses são os temas desse semestre. Essa aula, então, são dez temas, todo mundo teve programa, vai ter acesso a uma pasta de Dropbox, onde os textos estão em PDF e a um Google documento onde as pessoas, no final de cada aula, vão escrever para início da aula seguinte, 20 linhas sobre o que acharam mais interessante dessa sessão, baseado nos textos que leram, baseado na discussão, nos textos que foram apresentados. Isso deverá ser colocado nesse Google Doc até início da aula seguinte. Então, é assim como a gente vai funcionar. Então, a avaliação do curso vai ser baseada na apresentação que vai ser feita e nessas 20 linhas que todo mundo vai escrever sobre cada sessão. Uma coisa simples, 20 linhas que se acham mais interessantes da sessão. Então, vamos ter primeiro a apresentação do coordenador da sessão, do tema, meia hora, entre 20 minutos, meia hora, 40, dependendo da pessoa. Tem algumas que tem outros convidados, pode ser até um pouco mais longo. depois vai ter essa apresentação dos alunos, 15 minutos cada um. Depois vamos ter a discussão dos textos. E, afinal, dependendo se sobra tempo e o coordenador quer, podemos começar essa questão de escrever as 20 linhas na própria aula ou deixar para a semana seguinte. Então, está tudo certo. Hoje vai ser a primeira aula que é especial no sentido que não tem a apresentação dos alunos porque a gente não tem uma aula zero que seria introdução. Então, eu já encaminhei antes da aula, quando você recebe no programa, os textos, eu acho importante para vocês lerem para essa sessão e agora vou fazer no resto do tempo que nos queda até meio-dia que é nosso topo de 10 a meio-dia e vou fazer a apresentação e depois podemos discutir. Então, qualquer pessoa, qualquer coisa pode interromper, tire o mute, interrompe, para qualquer coisa se tem algum problema. Então, essa sessão era sobre a politização da pandemia e estilos de governança desse tema super importante e super importante também no Brasil e nos Estados Unidos e em diversos países onde essa questão em vez de ser uma questão nunca é uma questão puramente técnica ou científica, sempre a ciência não é imune à política e vice-versa, mas aqui aqui é um dos países onde esse processo de politização aqui nos Estados Unidos tem sido dado de uma forma muito mais grave, muito mais, sobretudo mais grave no sentido que fez que até hoje a gente tenha chegado a um nível onde não baixamos de mil mortos diários, ontem tivemos mil e trezentos e alguma coisa e quarenta, cinquenta mil novos casos e ainda e ao mesmo tempo a economia aberta, então mostra como que essa politização da pandemia tem levado a esse desfecho trágico no qual nós encontramos que alguns chamam no Brasil a nova normalidade é essa, cinquenta mil casos todos os dias e mil e tantos mortos. Então, o que é interessante e um dos textos que eu dei para vocês, que eu escrevi com meu colega Michael Ossini, esse texto que eu distribui The Roth New Year Review Fala disso como determinados líderes em diferentes países alguns mais com tendências mais autoritárias que outros estão de fato usando a crise da pandemia de Covid para impor medidas draconianas para silenciar críticos e portanto garantir sua base de poder. É importante porque quando passa essa crise dessa emergência sanitária de alguma maneira eles terão o seu poder consolidado. Tem muita gente esse deslizzo autoritário ao longo do que levamos de pandemia esse texto do New Review e o Bush de fato se não me engano é logo no início de abril ou de maio desde então muita tem mudado a situação onde temos por exemplo o primeiro ministro de extrema direita Orbán que declarou um estado de emergência para consolidar seu poder governar por decreto presidente das filipinas Rodrigo Duterte que de alguma maneira também usou o poder para silenciar o que ele chama disseminadores de fake news no fundo são críticos ao governo primeiro ministro Benjamim Netanyahu que está em uma crise política muito grande acusado de corrupção severa sometido aos tribunais conseguiu adiar seu julgamento precisamente usando a desculpa do combate à pandemia ou de alguma maneira países como Argília e Índia que tem usado a pandemia para reprimir manifestações isso tem acontecido também no sul no chile isso tem acontecido de alguma maneira outra politização em países como México Colômbia temos um pouco isso acontecendo em diversos em diversos países outros países como China Rússia Coreia do Sul que de alguma maneira usaram a pandemia para fortalecer mais uma vigilância digital colocar novas câmeras etc dos cidadãos isso tem um pouco também a ver com por exemplo a situação atual em Hong Kong onde possivelmente também as questões de controle da pandemia vão ser usadas para aumentar o controle dos cidadãos em uma área precisamente que a China está tentando aumentar o controle da ex-colônia britânica então é interessante porque todos esses países compartilham um estilo de politização da pandemia que de fato não nega a ciência mobiliza evidências científicas para justificar abordagens punitivas de alguma maneira de policiamento da pandemia um caso extremo é a Índia onde de alguma maneira o governo do primeiro Narendra Modi ordenou no início de março metade de março um confinamento radical e repentino em um momento onde apenas existiam casos no país no 24 de março que provocou enormes fluxos populacionais de migração reversa de milhares de trabalhadores e suas famílias que tiveram que voltar a pé aos seus povoados a maioria desses trabalhadores são de castas inferiores minorias étnicas esse lockdown indiano tem sido uma coisa terrível e tem sido usado ao mesmo tempo para o governo para reprimir manifestações reprimir comunidades marginalizadas e aprofundar as políticas islamofóbicas do atual governo então as críticas foram brutais a essas medidas na Índia no início hoje em dia a situação da Índia em relação ao Covid tem piorado muito no sentido que a Índia já conta 2 milhões de casos e 40 mil mortos então essa é um pouco a situação da Índia qual a diferença com Bolsonaro e com o Brasil Bolsonaro desde o início até hoje relutou em usar precisamente o punho de ferro para impor lockdowns a fim de impedir a disseminação do Covid como fizeram esses líderes ele fez algumas medidas em esse sentido como de alguma maneira a gravidade da pandemia para avançar essas medidas muito pelo contrário desde o início até hoje ele diminuiu a gravidade ou tenta falar que as consequências econômicas são piores que as consequências da própria pandemia quando ele disse eu não faço milagres é a vida e essas coisas então não tem sido usado nesse sentido o que o Bolsonaro tem sido feito é simplesmente falar desde o início que é uma gripecinha que ele é um atleta etc inclusive quando ele mesmo foi infectado usou a possibilidade para promover a cloroquina como a gente sabe esse chamado isolamento vertical que obviamente como tem falado já várias pessoas da área da saúde pública esse não é um conceito um conceito científico e sim político então o que faz no Brasil seria um pouco que a gente nesse texto com o Orsini falamos de uma mistura nociva de desconfiança populista em relação à ciência capacitismo no sentido aos deficientes e com esse ideal de masculinidade sou um atleta etc masculinidade tóxica insuflada por um fervor nacionalista não é então o que o Bolsonaro também fez foi forjar uma falsa dicotomia entre de alguma maneira as questões sanitárias e as questões da economia o que é totalmente equivocado porque a gente viu que de alguma maneira os países que promoveram sobretudo alguns países europeus um lockdown mais radical no início a gente lembra as imagens de Paris de Madrid de Barcelona de Milão de Roma com as ruas totalmente abandonadas todo mundo em casa com um lockdown radical de alguma maneira de alguma maneira esses países são onde mais rapidamente se pode retomar as atividades econômicas então é uma falsa economia o que o Bolsonaro sempre fazia de colocar a economia frente às questões sanitárias quando falava se a gente fecha é pior vão morrer mais pessoas que pela pandemia não é ao mesmo tempo Bolsonaro ficou isolado dentro das próprias medidas econômicas que a gente existiu ou seja toda essa reforma microeconômica reforma da previdência tributária etc que anunciava o próprio ministro Paulo Paulo Guedes reformas absolutamente neoliberales de alguma maneira foram colocadas também em cheque quando teve que se apresentar uma espécie de plan Marshall tupiniquim como falaram alguns que seria um pouco aquele auxílio ou corona voucher de 600 reais que agora se fala de que vai ter que ser prolongado até o fim do ano como forma de garantir a base política entre as pessoas de classes mais populares com menos recursos então de alguma maneira tampouco nesse sentido de frente aos governos autoritários também Bolsonaro não conseguiu de alguma maneira ter o controle da governança da pandemia no seu estilo porque desde o início o Tribunal Supremo disse que estados e municípios são os que poderiam limitar a circulação de pessoas e essa posição foi endossada pelo Parlamento e pelo Senado então aí Bolsonaro que algo agora usa isso precisamente para dizer tá então vocês são responsáveis também pelos mortos por tudo já que não é prerrogativa do governo federal então isso um pouco em relação a essa questão de autoritarismo etc. Conocereis a verdade e a verdade vos libertará é interessante que esse presidente que venceu as eleições repetindo esse versículo do Evangelho de São João 8.32 seria precisamente o governo como a gente fala nesse texto que mais lutou contra a verdade em todos os níveis na história do Brasil a cineasta brasileira indicada a Oscar Petra Costa já falou aquela que foi chamada de canalha por um dos filhos Eduardo Bolsonaro já falou que o discurso é uma guerra total à verdade e a gente já vê isso desde o início do mandato e precisamente já na campanha eleitoral com toda a campanha de fake news que continua até hoje de fato é uma guerra total à verdade que passa pela negação de mudanças climáticas desmatamento desemprego oposição na ideologia do gênero até mais recentemente a censura dos números de mortos a mudança dos dados da forma de organizar de contar os dados são de alguma maneira elementos dessa visão pós-verdade e de seu terraplanismo então um terraplanismo que nesse caso abriga uma série de coisas que vai ser movimentos anti-vacinas todas as discussões sobre equipe de gays etc e mais recentemente terraplanismo sanitário que exalta essas propriedades mágicas teúrgicas da cloroquina agora precisamente o Pazuelo está sendo pressionado não sei se pressionado aceitar o ozônio o tratamento essa terapia de ozônio injetado pelo ânus como forma de tratamento para a covid então essa é essa questão com a verdade então a verdade liberta sim sempre que convém no 15 de julho no mesmo dia que o Brasil ultrapassou 75 mil mortos só 1.233 em aquele dia e ficou perto de 2 milhões de casos Arnaldo Correa secretário de vigilância em saúde do governo federal afirma que considera o Brasil um grande exemplo de combate à covid no mundo essa declaração claro é chocante em um governo que tem sido denunciado sistematicamente pela imprensa mundial e perante organizações internacionais pela falta de governança da pandemia negacionismo disseminação de fake news violação de direitos humanos necropolítica genocídio de populações vulneráveis então nesse sentido essa afirmação do secretário deve ser entendida como um exercício de ignorância intencional negação rejeição do que alguns autores têm chamado de conhecimento desconfortável o qual é vestido como uma simples mudança de perspectiva que se concentra nos dados da vida ou seja no número de pacientes recuperados por isso que nessa mesma entrevista o secretário Correa justifica sua afirmação eu cito às vezes é uma opção se você hoje pelos dados de óbitos ou dados de vida se você prefere fazer relatos da tristeza da dor de quem perdeu uma vida ou fazer um relato de quem lutou contra essa doença no serviço público de saúde e alcançou a sua recuperação é sobre essa perspectiva que nós estamos falando então esse seria um pouco esse é o argumento do secretário da vigilância sanitária e nesse sentido essa discussão remete ao que vários autores já vêm analisando as formas pelas quais a ignorância é intencionalmente mobilizada como forma de governo que tem sido chamada de ignorância a socióloga britânica Lindsay McCoy chama de ignorância estratégica que ela define por eu cito a negação de fatos perturbadores a percepção de que saber o mínimo possível é frequentemente a ferramenta mais indispensável para gerenciar riscos e exonerar-se da culpa após os eventos catastróficos então existem de fato muitos exemplos no Brasil de Bolsonaro em relação à pandemia de negação e mobilização estratégica da ignorância como forma de governança de saúde pública o negacionismo tem sido definido por Dieter Lenin Matki como eu cito o emprego de argumentos retóricos para dar aparência de debate legítimo onde nenhum existe uma abordagem que tem como objetivo último rejeitar uma proposição sobre a qual existe um consenso científico e esses autores falam que esse negacionismo pode acontecer por diferentes formas tem cinco características diferentes as quais a gente observa na discussão sobre a pandemia no Brasil e em outros lugares mas no Brasil com certeza ou seja a identificação de conspiradores não é dizer que a pandemia foi criada na China esse tipo de coisas China vírus etc uso de falsos experts ou seja se cita alguns expertos que não são reconhecidos que falam pode ser das vantagens da cloroquina ou agora o tratamento de ozônio outra forma seletividade focalizando em artigos isolados que contrariam o consenso científico tem um consenso enorme questionando o uso de cloroquina mas vamos a pinçar um artigo que foi publicado não sei onde que muitas vezes nem sequer foi publicado ou não passou diretamente por um processo de peer review para dizer que defende a cloroquina e enalvou-la nesse artigo para dizer existe a ciência está defendendo a cloroquina a criação de expectativas impossíveis para pesquisa ou uso de turpações ou falácias lógicas então no caso de Bolsonaro sua atitude não é uma atitude crítica em relação à ciência que é necessária em toda forma de governança democrática tanto Bolsonaro como membros de seu governo espalharam deliberadamente fake news sobre a COVID-19 tais como promover a hidrocicloroquina a ideia do isolamento vertical para promover a imunidade ao rebanho etc então o que esse governo fez além de defender a abertura da economia e esse isolamento restrito a grupos vulneráveis isolamento vertical a defesa da cloroquina é um caso típico do que eu já falei de conhecimento que Steve Reiner e outros autores têm chamado de conhecimento desconfortável uncomfortable knowledge que também eles chamam de conhecimento desconhecido unknown knowns não é? Então essa qual que seria esse conhecimento desconfortável? Seria conhecimento que segundo Reiner eu cito as sociedades ou instituições excluem ativamente porque amenazam minar os principais arranjos organizacionais ou a capacidade das instituições de alcançar seus objetivos então essa obsessão da cloroquina a resistência da economia está relacionada a isso que levou como todos nós sabemos renúncia de dois ministros de saúde a sustitução por um general sem treinamento médico que até hoje é interino que militarizou a liderança do ministério de saúde e rapidamente criou de alguma maneira protocolo para tratamento da cloroquina ao mesmo tempo é interessante transitar a cloroquina que no mesmo dia que Bolsonaro admitiu ter testado positivo para o coronavírus ele aproveitou a ocasião e vem fazendo até hoje para dizer que estava se sentindo bem promover a cloroquina eu cito Bolsonaro uma pessoa que está dando certo afirmou o presidente apontando para si mesmo eu confio na hidroxicloroquina e você valeu estamos juntos finalizou então a cloroquina se tornou precisamente a bala de prata do presidente e o emblema do bolsonarismo como ilustra essa cena patética recente do presidente levantando uma caixa de cloroquina em uma espécie de antimissa para o deleite de seus seguidores que estavam esperando fora do palácio do governo então essa espécie de eucaristia bolsonariana parece dizer tomai todos e comei isto é vosso corpo o corpo no caso do Brasil de milhares de mortos então seria lógico portanto que um líder cujo segundo nome é messias embora ele reconheça que é messias mas não faz milagres promova precisamente esses poderes teúrgicos da cloroquina tanto é assim que um dos seus aliados mais próximos o bispo bilionário Edir Macedo fundador da Igreja Universal do Reino de Deus atribuiu sua própria recuperação de covid a Deus e a cloroquina sem especificar em que ordem isso aconteceu e ao mesmo tempo relaciona a isso diferentes líderes evangélicos próximos a Bolsonaro usaram mídias sociais aplicativos de mensagens para minimizar a pandemia pregar teorias conspiratórias desqualificar a ciência e espalhar histórias de curas bizarras remédios caseros por exemplo o pastor Silvio Malafaia um dos aliados incondicionais do presidente como todo mundo sabe usou seu canal de Youtube para divulgar informações distorcidas eu cito mala falha a ciência não diz assim a doença vem por aqui e para combater é assim doutores PHDs dizem quarentena funciona não funciona cloroquina funciona não funciona a bagunça não vem das autoridades vem da própria ciência isso é o mala falha de alguma maneira deturpando a ciência introducendo a ciência como se fosse um mecanismo de opinião e não algo que funcione em base a provas de evidência etc a produção ativa da ignorância por Bolsonaro resulta precisamente em uma lógica distorcida então se a eficácia da cloroquina não foi comprovada as pessoas devem tomá-la revertendo assim o ônus da prova Bolsonaro fala se não tem alternativa por que proibir não tem comprovação científica que seria eficaz mas também não tem comprovação científica de que não tem comprovação eficaz olhem aí o jogo de palavras isso ele faz ao mesmo tempo insiste que ele não é médico e não está prescribendo nada a ninguém e nesse mesmo momento o Ministério de Saúde instado por Bolsonaro em confronto como vocês sabem com diferentes sociedades médicas defende o uso de cloroquina por todas as associações inclusive tentou pressionar o Ministério do Saúde a Fiocruz para recomendar a cloroquina então a atitude desse governo Bolsonaro é típica da gestão que a gente chama de um conhecimento desconfortável que envolve a mobilização deliberada da ignorância não é? Há um processo para ignorar a diferença ou seja o desconhecido conhecido que se recurse deliberadamente a explicar por exemplo a ineficácia dos efeitos colaterais da cloroquina nesse caso a negação não é simplesmente um estado psicológico ou afetivo mas também disse Reiner pode existir como uma recusa persistente de agir sobre a informação ou até mesmo de aceitar sua assistência Bolsonaro é claro não nega a assistência do Covid embora tenha havido um momento que seu governo tenha feito sumir os dados sobre o número de casos recuar sua postura anticientífica está incorporando a rejeição das recomendações de saúde pública para conter a disseminação do vírus além de se recusar e reconhecer o conhecimento científico sobre os perigos da cloroquina então Reiner como Reiner disse eu cito a rejeição não se distingue da negação pois a negação não reconhece que o conhecimento desconfortável está disponível a rejeição implica pelo menos algum nível de comprometimento explícito com o conhecimento desconfortável apenas para justificar a rejeição muitas razões podem ser propostas para rejeitar o conhecimento desconfortável isso inclui alegações de que não é confiável não é relevante é impreciso não é oportuno ou se encontra em uma escala correta então a governança do Covid na era de Bolsonaro se caracteriza pela rejeição negação ignorância ou supressão de conhecimentos desconfortáveis que pelo tanto não se curvam a vontade do presidente da república o que é desconfortável para Bolsonaro é o reconhecimento de que a formulação de políticas ou a tomada de decisões devem ser guiadas ou pelo menos informadas por evidências conhecimentos imparciais e desejo de usar a autoridade do Estado para promover o bem comum esse estilo de governo que promove curas milagrosas e despreza conhecimento científico abre caminho para o que Wink & Nuggen chama de governo por exceção governo por exceção no qual a falta de governo possibilita formas de governança popular então Nuggen fez trabalho etnográfico em países da África Ocidental sobretudo em costa de Marfim onde ele examina como a ausência do Estado na governança do HIV e AIDS em vários países africanos estimulou que outros autores ONGs organizações de saúde global grandes universidades norte-americanas ocupassem esse lugar do governo e por isso que ele fala governança sem governo que é o que está acontecendo no Brasil no entanto a governança sem governo como foi articulada na ciência política na literatura de políticas públicas preocupou-se com o fenômeno do esvaziamento no qual as funções anteriormente atribuídas ao Estado foram deslocadas ou transferidas para outros atores incluindo organizações da sociedade civil isso não significa que o governo tenha desaparecido mas que suas funções suas instituições típicas que associamos ao governo não estão desempenhando essa função no caso do Brasil de Bolsonaro governança sem governo ou por exceção se traduz na intensificação deliberada da negligência do Estado que permitiu ao governo federal capitalizar uma emergência de saúde pública para promover suas políticas de desapropriação com efeitos nocivos para as comunidades marginalizadas sobre todo as populações negras e indígenas esse cenário caótico atual é intencional para alguém que confia no caos no caos como método como escreve o filósofo paulista Marcos Nobre para manter a lealdade dos seus seguidores e espalhar a desinformação então nesse sentido é difícil ignorar as características necropolíticas desse exercício grotesco de poder os países que ignoraram ou atrasaram os pedidos de isolamento social agora devem enfrentar o empilhamento dos cadáveres o Brasil é o melhor exemplo nesse sentido como escreve um jornalista de Intercept Brasil ele diz eu cito é assim que hagem os atentos da necropolítica negociando em cima do número de cadáveres para sustentar uma narrativa política fabricada ao arrepio da ciência então o governo por exceção de Bolsonaro funciona uma biopolítica neoliberal que permite que o vírus siga seu curso o vírus siga seu curso algo natural como disse o presidente enquanto se intenta proteger a economia então mistura essa biopolítica liberal com um certo tipo de autoritarismo neoliberal isso seria um pouco o que eu acredito que defina a forma de governança de Bolsonaro tem vários autores que têm examinado esse surgimento de tendências autoritárias no neoliberalismo e uma das maiores definições é a de Stavs e Lenvai Bainton usando o caso contemporâneo de Croácia eles definem uma compreensão de autoritarismo neoliberal como um projeto de governo que utiliza meios sociais políticos e econômicos para produzir divisões específicas e sistemáticas insegurança e abandono que descansam entre outras coisas em um renovado familiarismo heteronormativo repatriação renovação demográfica nacional e étnica e sentimentos anti-imigrantes então no caso do Brasil o surgimento desse autoritarismo neoliberal foi possibilitado pela crescente percepção das classes altas e meia como todos nós sabemos incentivadas por uma campanha mediática muito forte a partir de 2013 de que a corrupção e a ineficiência do Estado eram os maiores problemas do país que todos os políticos eram corruptos e que o PT era o partido mais corrupto essa campanha anticorrupção sugeriu duas estratégias para enfrentar o problema a primeira era reduzir o Estado para expandir o setor privado que aparentemente não é corruptível transpor o comportamento capitalista na esfera pública remanescente e integrar a racionalidade do capital financeiro na política do Estado ou seja radicalização do neoliberalismo qual é o segundo remédio que eles propõem insinuar que apenas um líder forte pode conter a corrupção já temos aí a Bolsonaro uma aliança das elites econômicas apoiou expectativas conflitantes com o objetivo de promover um programa sociopolítico e econômico radicalmente neoliberal que apenas um governo autoritário poderia implementar segundo Saad Filho e Bófono essa versão brasileira do autoritarismo neoliberal se distingue por um nacionalismo racializado na esfera doméstica que exerce a discriminação radical contra populações negras e indígenas nessa variante de neoliberalismo quem perde mais não é a classe trabalhadora como nos países do norte global mas a classe média Então para finalizar esse autoritarismo neoliberal de Bolsonaro existe com uma impressionante falta de liderança em saúde pública e uma ausência de um governo central centralizado envolvido em vários escândalos e que terceirizou a gestão da pandemia para estados e municípios O governo de Covid-19 então é exercido por ignorância seletiva e por exceção producendo consequências devastadoras para comunidades marginalizadas e vulneráveis especificamente comunidades negras e indígenas Então gente essa era mais ou menos a apresentação que eu ia fazer temos ainda uns 10 minutinhos para discussão eu acho que a gente pode abrir a discussão as pessoas podem simplesmente falar se tiver mais de uma a gente vai a gente vai anotando aqui no chat Professor Fala Oi Andréia Oi Andréia Eu acho interessante também a gente ver que quem lidera todo esse movimento da ultra direita no mundo onde você vê a China o México enfim o Brasil e outros países é os Estados Unidos né e não é à toa que são esses países que tem os piores índices de mortalidade e de infecção né a China o senhor citou a questão lá de Hong Kong mas eu acho que a China não está nesse não está nesse rol de países primeiro porque ela implementou um um distanciamento social um lockdown em vários estados e tal de uma forma inclusive muito severa né e a questão de Hong Kong ali é uma questão política anterior econômica enfim que quem domina ali aquela a região não quer entregar de volta a China como é um acordo que já tem 200 anos e eu acho que esse essa ultradireita ela 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 se exacerba nesse momento né ela fica muito mais clara e é por isso que tanto Bolsonaro como Trump e como o governo da Índia perdem a popularidade que tinham também é essa questão que eu queria levantar claro você tem você tem razão primeiro uma coisa que é interessante não só são os países com esses governos mais autoritários os que têm tido peores resultados na na pandemia não peores exemplos no mundo atual Brasil e Estados Unidos senão que dentro o Brasil é muito interessante porque dentro dentro do próprio Brasil a gente tem isso os peores estados dados de covid são os estados governados por aliados de Bolsonaro o melhor exemplo Santa Catarina que estão agora com as ctis lotados etc Hong Kong China tudo isso diferente é que primeiro uma coisa importante como que alguns líderes que a gente diria autoritários Erdogan na Turquia Orbán na Polônia Duarte nas Filipinas de alguma maneira usaram a pandemia não negaram desde o início mas usaram para baixar uma espécie de estado de exceção ter poderes de usar como desculpa para atacar a todos os opositores políticos inclusive a Índia avançar aumentar mais essas políticas islamofóbicas etc em quanto que outros países não porque Estados Unidos e por exemplo Brasil também vale um pouco para o caso de Nicaragua Daniel Ortega ao contrário negaram eles não desde o início vocês já sabem Trump ou sim Trump é um cara agora atualmente vendo que ele está caindo nas pesquisas para a eleição de novembro aí o cara está dizendo mudou por exemplo passou a usar máscara outro tipo de coisa então está um pouco atuando segundo um pouco o que vê no barómetro eleitoral agora a última dele é dizer que se tivesse voto por correio na eleição vai ser um fraude por quê? porque sabe que muita gente que não vota se é por correio vai votar contra ele então de alguma maneira isso mudou segundo o país como que a próxima gente fala a politização da pandemia como que isso foi usado outra coisa interessante é que muitos dos países que adaptaram os lockdowns mais radicais foram democracias absolutamente liberais Espanha França Itália Alemanha Reino Unido esses países foram você vê as imagens lá dos jornais as ruas de Roma de Paris sem ninguém na rua na Espanha era 300 euros de multa pessoa que saía na rua sem máscara e ninguém vinha com esse discurso que tem nos Estados Unidos ou aqui o próprio Bolsonaro e outras pessoas que isso é violação dos direitos individuais etc e se foram esses países que adotaram esses lockdowns mais radicais o que eu falava em relação a Hong Kong é que a gente não sabe mais que pode acontecer que a China comece a usar um pouco a pandemia em Hong Kong para justificar mais presença policial controlar manifestações que estão tendo lá direto esse tipo de coisa um pouco mostra como é uma situação muito complexa a meu ver você tem discutido com muitas pessoas de vários lugares tem que se ver o caso a caso a situação na geopolítica local de como que isso se articula essa politização acontece de maneiras diversas segundas diferentes países alguém mais quer perguntar alguma coisa eu tenho muita dúvida em relação a um dos conceitos que você falou que é o de necropolítica não é minha área não conheço a fundo sempre ouço falar se você puder explicar um pouquinho e depois indicar algum texto que pudesse me procurar é é tem aqui uma citação que eu pulei uma citação bom necropolítica que não tem a maçã mas esse conceito é o filósofo acho que é nigeriano se não que alguém me corrija aqui ele me vê que ele fala precisamente ele vai a partir da noção de biopoder fucoltiana para falar um pouco essa ideia necropolítica necropoderia ele disse em nosso mundo contemporâneo armas são empregadas no interesse da máxima destrução de pessoas e da criação de mundos-morte novas e únicas formas de existência social nas quais vastas populações estão sujeitas a condições de vida que eles conferem no status de mortos-vivos eu acho que esse é um conceito que não tem pelo menos eu não sou assim não conheço muito bem essa literatura não é nenhum autor que eu tenha trabalhado mais eu sei assim agora mais que se usa de uma forma muito assim muito ampla para definir precisamente uma política de quase genocídio de extermínio de determinadas populações então por exemplo se fala muito dos autores aí na necropolítica de Witzel com as intervenções policiais que visam diretamente matar falar dos conceitos mais assim que seria por exemplo conhecimento desconfortável ignorância necropolítica acho que necropolítica pelo menos pelo que eu sei não tenho nunca me dedicado muito mais a esse tema eu não sentia muito amplo como uma política que visa eliminar determinados indivíduos ou determinados grupos populacionais você fala necropolítica contra a população indígena do governo em relação à covid ou contra as populações negras ficou mais claro? Sim, ficou sim muito obrigado a gente tem a gente que é epidemiologia tem visto a manipulação dos dados desde o início dessa pandemia a gente fala muito do Brasil mas acho que a maioria dos aqui quando querem utilizar a subnotificação como questão política usam quando querem falar que os dados na verdade os números estão acima do que realmente são que não está subnotificado também usam então é de acordo com o momento político que tem sido utilizado mas também isso João veia bem tipo assim tudo isso tem um certo limite sempre em qualquer tipo de pandemia as autoridades políticas claro se são de governo mais autoritário mais agora de extrema direita muito mais mas sempre a tendência inicial é mais conservadora em relação às autoridades às medidas sanitárias sempre esse medo de proteger a economia então de alguma maneira é sempre um pouco essa negociação você vê agora por exemplo na Europa onde em alguns países sobretudo a Espanha está voltando a aumentar o número de casos e você vê de novo essa tensão entre autoridades sanitárias que são mais radicais para voltar para refazer alguns dos passos que foram feitos em relação à abertura e autoridades políticas que de alguma maneira querem botar um pouco freio porque dizem pô a economia já vai cair não sei 10% o PIB então sempre tem isso outra coisa quando de fato é uma manipulação deliberada contínua como a gente vive aqui como vemos nos Estados Unidos aí que já é uma coisa assim absolutamente intolerável que produz duas coisas ou seja essa dicotomia do presidente de defender defender a economia vai afundar a economia porque a crise vai ser muito pior por não ter feito um lockdown mais rigoroso no início e vai ter mais mortes que em nenhum lugar ou seja o tiro de Bolsonaro saiu totalmente pela culatra porque ele queria era um pouco ele segurar a economia porque achava que isso dava a ele uma sobrevida política ele não segurou a economia no número de mortos claro você tem o 25% de incondicionais que vão continuar a acontecer o que acontece a poleando incondicionalmente mas você tem um pouco isso aí você vê um pouco a negociação por exemplo ele viu que o auxílio emergencial prorrogando da ele uma sobrevida continua até o fim do ano por quê? porque ele está justamente pensando na eleição de 2022 da mesma maneira que Trump está pensando no caso dele a eleição em novembro isso faz que a resposta seja todavia pior para a pandemia esse é o problema bom gente se tiver alguém mais a última pergunta senão a gente fecha por hoje então gente vamos fechar acabamos aqui esperamos vocês próximo dia às 10 horas tchau obrigado professor nada tchau gente